Olá, amigos do YouTube, eu sou o Alexandre Carvalho e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcionaria de Jardim. Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu estou fazendo as minhas mídias biológicas, né? Para colocar ali no meu Samp barra filtro, né? É o que acontece, aqui eu também tenho uma certa dificuldade em encontrar essas mídias, né? Então eu vou me virar com cacos de tijolos, com duíte e a pedra que eu acabei de esquecer o nome dela, né? Aquela pedrinha redonda, mas eu lembro daqui um pouquinho, que eu também utilizo aqui no cultivo das minhas orquídeas, né? Então eu vou mostrar para vocês como a gente faz, né? Porque o que acontece? Por que nós colocamos nos sacos? Isso é visando lá na frente, né? Se você, como você vai colocar no tambor, se você lá na frente precisar fazer uma manutenção e esvaziar o seu filtro, você vai precisar catar uma a uma, né? Então quando você coloca nesses sacos, é justamente para facilitar, porque você vai lá, pega o saco e tira todo aquele material, né? Então eu vou fazer quatro sacos hoje. Eu já fiz aqui, que eu vou colocar um pouquinho do vídeo cortando os conduítes. Agora eu vou quebrar os tijolos, né? Para colocar aqui dentro de um outro saco e carvão vegetal, né? O carvão vegetal, na verdade o carvão de churrasco, né? É o carvão vegetal, né? E eu vou utilizar por enquanto essas quatro, né? Na próxima vez que eu fizer alguma viagem ou algum parente for, eu vou pedir para trazer alguma outro, algum outro tipo de mídia de cerâmica, né? Mas então, mão na massa! É, fazer um comentário aqui, com relação ao tipo de saco que você vai colocar para envolver as suas mídias biológicas. Esse aqui, eu paguei, eu acho que nele um real, um e cinquenta, e aqui o pessoal utiliza para limão e laranja, né? Só que ele não é interessante porque ele tem as fibras muito espaçadas, né? E com o tempo, né? Isso aconteceu no que eu coloquei lá, elas vão abrindo, né? Então, aqui, não é interessante você utilizar esse tipo de saco, né? O que eu mais vi aí na internet, e o que eu achei uma certa facilidade, foi esse de cebola, né? Geralmente, esse aqui eu encontrei em mercado, e eu apenas pedi e eles me deram. É um saco mais resistente, ele não abre fácil, né? Como aquele lá, e eu vou utilizar esse aqui. No caso, o pessoal lá, eles só saem cortando, mas se você tiver a oportunidade, eles ficam um pouquinho maior, né? E dá para usar assim, né? Não adianta você fazer também saco muito pesado, e muito grande, porque você vai ter dificuldade para tirar, né? Então, eu acredito que esse tamanho aqui seja o ideal. E aí, se você precisar de dois sacos, se precisar de mais quantidade de tijolo, ou de conduíte, ou do carvão, Então, você utiliza dois sacos, né? Que fica mais prático de trabalhar. E agora, vamos lá para os tijolos. E aí, vamos lá para os tijolos. E aqui está o saco de tijolos. Ele vai ficar saindo os farelos por um tempo, mas na verdade, quanto mais você mexer, mais ele vai quebrar e mais ele vai sair essa poeira. Então, o ideal, depois que você quebrar e limpou bem, manuseie ele com cuidado. Então, eu vou lavar ele agora em um balde, antes de colocá-lo no sistema. Bom, agora eu vou fazer outro saco de carvão. E é basicamente o mesmo procedimento do tijolo. Manusear com cuidado, para não ficar quebrando. E aí, vai colocando ele aqui dentro. Então, aqui ele já vem uns pedaços maiores e outros menores. Então, eu vou procurar colocar os maiores, né? Colocar os maiores, os médios. E os pequenos eu vou tirar porque eles podem esfarelar. Então, esses eu vou deixar separado. E um detalhe importante, é bom você apertar eles, porque tem alguns carvões que dependendo da madeira em que ele é feito, ele mesmo, ele continua sendo fraco. Por exemplo, esse aqui, ó. Então, esse aqui, provavelmente, ele vai se desfazer todinho ali dentro. Então, esse aqui é bom descartar para esse uso. Olha a diferença desse aqui, que é feito da uma parte boa da madeira, né? Bom, aqui, como inicialmente eu vou colocar alguns peixes apenas, eu vou só encher até aqui, né? Porque esse saque de carvão, pelo que eu meti a mão aqui, quase todos eles estão se esfarelando. Então, eu separei alguns aqui e dá para começar. Mais para frente, eu abro o saque e coloco mais. E uma das ideias que eu peguei também na internet é fazer as bioballs. Como aqui na minha cidade é escasso os recursos, né? Para comprar algumas coisas, então, eu peguei essa ideia de fazer uma parte do filtro biológico com conduite. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, né? Então, a ideia é encher uma dessa aqui. Eu vou cortar algumas pequenas e outras eu vou colocar um pouco maior. Então, aqui eu estou cortando três ondinhas. E eu também posso usar maior. Eu já vi gente usando também ele todo só enrolado. Só que ocupa muito espaço, né? Eu acho que é por isso que a pessoa usa ele grande mesmo. Porque, cara, que trabalho. Você só deu isso aqui, ó. Para encher isso aqui mais de um. E aí a preguiça bateu e eu cortei uns maiores. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Cortar uns maiores e botar assim mesmo. Bom. E agora que eu já fiz o saque, eu vou passar bastante água neles. Para sair bem as partes menores. E depois eu vou colocar lá no filtro. E agora eu vou começar a colocar as milhas. Eu vou colocar primeiro as mais leves. É a argila expandida. Aquela boia. Talvez fosse até interessante colocar uma pedra um pouco mais pesada em cima. Mas eu já resolvo o problema dela. E aqui os conduítes cortados. E agora eu vou acomodar o carvão. E por cima... Vou colocar o carvão. E por cima eu vou colocar o tijolo para jogar todo mundo lá para baixo. E agora eu vou colocar o carvão. E agora eu vou colocar a manta perlão. Essa manta perlão, eu comprei ela em uma casa de tecido. O lugar... Demorei um pouquinho para encontrar. Mas foi onde eu encontrei. Então o ideal é você fechar ao máximo. Para que a sujeira não escorra. Que a sujeira não escorra. E tentar cobrir ao máximo. Eu acho que eu vou ter que comprar mais uns dois metros. Esse material aqui... Aqui me custou em torno de 15 reais. Tá? Eu vou ajeitar aqui porque só com uma mão... Eu não consigo. Pô amigos... Então aqui... Encerramos esse vídeo. Aqui vocês já podem observar que ela já está pegando as impurejas que estavam circulando. Então eu vou deixar aqui ela mais uns dois dias... Circulando para poder pegar bem. Vou bater. E vou providenciar mais sacos. Que em alguns lugares ficou precisando ainda de mais água. De mais água não. De mais mídia. Vou fazer mais uns três sacos de brita. E eu vou espalhando por aqui. Para ver se ele chega aqui... Nessa... Nessa borda aqui. E depois eu coloco a manta perlum aqui em cima. Bom amigos... Ainda estou em construção. Em fase de conclusão... Do sistema. Por enquanto... Já concluí... O filtro. Agora nesse vídeo. Vou dar mais uma olhada para fazer a parte de encanamento do decantador. Que eu devo terminar amanhã. E aqui eu já vou colocar alguns peixinhos. Eu vou na loja. Vou pegar os mais baratinhos só para já ir testando. E agora... O próximo vídeo que eu vou fazer... Beneficiando a tampa. Que eu quero naquele esquema... Que seja cortado aqui e tem uma tela. Porque aqui eu estou embaixo de árvores. E tem caído muitas folhas aqui dentro. Mais ou menos com aquilo que eu já fiz ali. Ali eu estava testando. Não tinha prática. Ficou muito feio. Mas agora eu já peguei as manhas de cortar. E vou cortar todas elas. E também estou pensando em fazer aqui... Um esquema de iluminação. Com fita de LED por dentro. É claro. Só que eu tenho que ver como eu vou proteger da evaporação. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Antes de fechar. Não se esqueçam. Se ainda não é inscrito nesse canal. Faça sua inscrição. Se ainda não curtiu. Deixe o seu like aqui no vídeo. E também ativa o sininho para receber as próximas notificações. E também ativa o sininho para receber as próximas notificações.